Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo. E hoje nós vamos conversar sobre um perfume da linha Essencial da Natura. Mas antes de iniciar o vídeo, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Muito bem? Então bora lá para esse perfume? Gente, hoje nós vamos conversar sobre o Essencial Elixir da Natura, tá? Vou mostrar para vocês primeiramente aí a caixinha, tá vendo esses tons de preto e cinza, tá? É um Eau de Parfum de 100ml. Foi lançado, gente, aqui tem todas as informações sobre o perfume, tá? Aqui a Natura nos diz que ele é um chipre intenso, tá bom? Um chipre intenso. Vem, como sempre, o cartucho para proteção aqui, ó, dos nossos perfumes, tá bom? Então, a embalagem aí é dos essenciais, tá? A mesma embalagem, tá bom? Com relação ao frasco, também é o mesmo frasco, frasco padrão da linha Essencial, depois que os frascos foram modificados, obviamente, tá? Então os frascos foram mudados e agora todos os essenciais vêm aí nesse frasco todo estilizado, tá vendo? Tem todo um detalhe aí, tá ondulado, bem bonito esse frasco, com esse líquido meio beijinho, meio amarronzado, né? Tem aqui, olha, esse borrifador dourado, muito bom, diga-se de passagem o borrifador, tá? A tampa plástica tem esse detalhe douradinho aí, que faz um clique ótimo, então, ó, você pode inclusive pegar pela tampa. Claro que não é recomendado pegar o perfume pela tampa, né, gente? Pode cair, enfim, mas se você pegar, não vai acontecer aí um acidente com o seu perfume. E o que a Natura nos fala sobre esse perfume aqui? Uma marcante combinação de flor de muguê e bergamota com notas amadeiradas de patchouli e um toque inusitado de priprioca, ingrediente natural da biodiversidade brasileira. Uma fragrância chipre que exala sofisticação e feminilidade. Gente, realmente este perfume é muito sofisticado, tá? Ele foi lançado em 2017 e foi reformulado em 2021. Eu não encontrei a pirâmide olfativa lá no site da Natura, porque a Natura, ela disponibiliza o perfume, depois ela tira do catálogo e ele some de lá. Ele não fica lá pra você ver nota, nada disso. Ele só desaparece, tá? Então, eu peguei lá no site da Fragrante, que eu peguei a pirâmide olfativa. E lá é o perfume de 2017. Então, consta que tem, na saída, cítricos, pera e frésia. No meio, rosa, violeta e muguê. No fundo, patchouli, almíscara e priprioca. A priprioca, eu acabei de acrescentar, porque no anterior não tinha, mas nesse tem. E lá no topo, junto com os cítricos ali, você pode pôr a bergamota, porque a Natura já falou pra gente que tem bergamota. Então, nos cítricos, a bergamota tá ali, tá? Mas, realmente tá, porque você sente, na hora que você borrifa, você sente a bergamota. Então, assim, gente, borrifei o perfume, saída, essa saída cítrica da bergamota e verde, tá? Ele tem uma saída verde, que provavelmente vem da frésia. É uma flor mais delicada e ela dá esse tom mais esverdeado pro perfume. Então, ele tem uma saída cítrica verde, tá? E aí, ele já vai evoluindo pro corpo floral. Um corpo floral com esse muguê, que eu sinto muito, ele é bem, bem fresco, mas você consegue sentir também a rosa delicada, assim como um leve, 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 bem leve, levíssimo empoado da violeta, tá? Este não é um perfume atalcado, tá bom, gente? Mas você consegue sentir ali um empoadinho da violeta e traz uma sofisticação para este perfume. No fundo, nós temos ali um fundo almiscarado, levemente amadeirado. O patchouli aqui, gente, não é aquele patchouli terroso, aquele patchouli muito forte. Aqui, ele se apresenta mais leve. O anterior, o perfume anterior, o de 2017, antes de ser reformulado, eu não tive. Então, eu não posso comparar, dizer, ah, esse tá mais ou menos amadeirado. Mas aqui, o amadeirado tá bem leve, você não sente muito o patchouli, tá? O patchouli, você sente, mas você sente ele leve. Assim como a priprioca. Também não é aquela priprioca... Tem gente que não gosta, né? Que se incomoda com a priprioca. Aqui, ela tá bem leve. Ele tá um perfume bem harmonioso, bem sofisticado, bem elegante. Ele é um perfume marcante, mas, ao mesmo tempo, ele é discreto. Ele não é um perfume que vai invadir ambiente, que vai tomar conta do cômodo, né? Da sala, as pessoas vão sentir. Não é. Ele é um perfume mais educado, tá? Ele é um perfume mais educado, mas, ao mesmo tempo, ele é marcante, tá? Ele é sofisticado, ele é elegante e ele tem essa nuance marcante, educada, tá bom? Discreta. Com relação ao uso desse perfume, né? Quando que eu posso utilizar esse perfume? De fato, o perfume você pode usar em qualquer momento. Se você gostar do perfume, você pode utilizá-lo. Mas, esse perfume aqui, ele é bem versátil. Esse em específico. Ele é bem versátil, porque ele é um floral fresco. Ele tem esse corpo floral elegante e fresco. Ele tem esse fundo levemente amadeirado, almiscarado. Então, ele é muito versátil. Você consegue utilizá-lo em muitas ocasiões, inclusive pra trabalho, reuniões, onde você quer estar elegante, mas você não pode incomodar as outras pessoas, tá? Esse é esse tipo de perfume, que não incomoda o olfato alheio, tá bom? Então, assim, ele é versátil. Você vai conseguir utilizá-lo aí pra tudo e qualquer tipo de evento. Mas, eventos diurnos, assim, principalmente, tá? Porque aí você vai trazer uma elegância aí pro seu visual, tá bom? Com relação, gente, a desempenho. Eu, quando eu comprei esse perfume, tem aí uns 15, 20 dias, eu entrei lá e tem bastante comentário lá sobre as pessoas falando, né? Ah, eu gosto, não gosto, a fragrância me agrada ou não agrada. E eu vi bastante gente reclamando do desempenho, dizendo que o anterior tinha um desempenho muito melhor do que esse. Como eu disse, não conheci o anterior. Esse daqui, ele projetou, né? Ele exalou durante aí uma hora, mais ou menos. Só que esse exalar é um exalar discreto. Ele não exala a sala inteira, tá? Ele fica próximo a você. Ele forma uma nuvem próxima a você ali e exala perto de você, tá? Mas ele exalou durante uma hora. E com relação à fixação, ele fixou na minha pele aí por volta de 6 a 7 horas. Então, é uma boa fixação. Mas ele é um eau de parfum. Então, quando a gente pensa em eau de parfum, a gente pensa em 8 horas aí no mínimo, né? Só que ele ficou um pouquinho abaixo na minha pele, tá? Lembrando que desempenho, eu já disse ou repeti, depende de pele, depende de pH, hidratação, tudo isso, tá? Então, na minha pele foi de 6 a 7 horas, tá bom? E, por último, mas não menos importante, qual é o preço, né? A Natura, como eu disse, não está com ele disponível. Então, eu peguei o preço lá no Shopee. Você, a partir de R$90,00, você encontra esse perfume. R$90,00, R$95,00, R$98,00, depende aí do vendedor, você vai ter o preço aí dele, tá bom? Quando ele vem na Natura, a linha Essencial é a segunda linha mais cara da Natura. Primeira a linha Una, depois a Essencial. Ele vem aí sempre em promoção, então vem na casa de R$160,00, R$100,00, enfim, preço promocional aí deles, tá? Mas você não paga mais de R$130,00 num perfume Essencial, porque você encontra aí valores mais em conta, tá bom? Com relação à proposta olfativa, gente, ele vai na linha de perfumes mais elegantes, tá bom? Perfumes elegantes. Faz a vibe aí de perfumes como La Panthère de Cartier, tá bom? Algumas pessoas, inclusive, comparam o anterior ao La Panthère e ele vai mesmo nessa vibe. Eu tenho uma amostrinha do La Panthère, eu devia ter pego, não peguei, mas ele vai bastante nessa vibe do La Panthère, tá? Só que ele é mais leve e um pouco mais fresco. O La Panthère é um pouco mais fechado, esse aqui um pouco mais aberto, tá bom? Mais versátil, inclusive, eu acho. Aquele lá é um pouco mais fechado, até mais elegante do que esse daqui, inclusive, mais amadeirado também. Mas eles vão na mesma proposta, então se você gosta daquele estilo de perfume, você vai gostar aqui do Essencial Elixir, tá bom? Então fica a dica aí, procurem conhecer uma loja natura ou um representante, uma consultora natura pra você conseguir uma amostrinha, tá bom? É um perfumão, gente, bem elegante, bem sofisticado. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário se você conhece, se você conheceu o anterior que eu não conheci. Se for possível, compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Do mais, eu agradeço a companhia, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!